E temos muito mod pra hoje, amigasada! Olha que legal! Isso aí, o mod BR, a basculante random saiu! Show de bola! E a Fazenda Limeira também, amigasada! São três mapas hoje, isso aí! Inclusive, a Fazenda Limeira, né? A Fazenda Limeira, como vocês sabem, vamos fazer a apresentação depois específica dele, 19 horas, beleza? Então, já deixa o like, se inscreva e tudo mais pra dar aquela força lá, beleza? Bora começar, amigasada! Bora começar, então, com os mods, né? Temos bastante mod, então não vamos tentar perder muito tempo, não, né? Vamos começar aqui com os carros, que temos um Monster Truck, Monster Truck, ó, 198 contos, isso aqui, ó, 198 contos 1.500 cavalos, 1.500 cavalos, minhas almas, olha, 2.000 litros de capacidade de diesel E tem guincho, né? Até pra 15 toneladas, né? Caso você tenha Platinum, né? Tem o guincho, né? Olha aí, ó, Monster Truck, minhas almas, parece aquele carro... Essa carroceria parece aquela lá dos caça-fantasmas, né? Muito doido. É, pneus, vamos ver aqui, Michelin, legal. Show de bola, é, BKT, legal. Ah, Mythos, só esses dois, só esses dois. Nokia, Teleborn, Verdenstein, Michelin, eu acho que eu vou deixar essa... Não, essa aqui não ficou legal. Não, essa aqui, ó, essa aqui acho que ficou legal, ó. É, radiador aqui atrás, tem opção de radiador aqui atrás, dentro. Bandeiras, são 39 bandeiras pesadas, ó, são 39 bandeiras, tá? Inclusive tem no Brasil também, né? Enfim, são 39 bandeiras. Ah, cano de escape aqui na lateral, pra baixo ou pra cima, ó. Ou, vamos deixar pra cima. É, tem terceiro ponto, ó. Tem terceiro ponto com tomada de força. Vamos fazer... Vou fazer fardo com isso aqui. Vou cortar grama com isso aqui, ó, meu. Olha, é, cadê? Tá aqui. Tomada de força. É, atrás também, né? Hidráulico e tomada de força, né, ó. Oi, oi, que doido, beijado. Engato e traseiro e tudo mais, ó. Nossa senhora, nós vamos passar arado com isso aqui, certo, né? Show de bola, vamos deixar sem, né? É, esse aqui o que é? O guincho aqui na frente. O guincho. É, o que é isso aqui? Ah, luzes. Ó, luzes, né? Os ledzinhos têm várias cores aí de luz. Vou deixar esse azulzinho aqui. É, o que é isso aqui? Luz de ré. Sibiek, traseiro. Show. E color tools, ferramentas. Ah, sim, ferramentas. E essa aqui muda, inclusive, tanto o guincho quanto o terceiro ponto aqui daí também, tá? Olha, vai ficar mudando tanto o guincho quanto o terceiro ponto, tá? Cadê? Não é esse aqui. Qual que era do guincho? Esse aqui, ó. Aí, ó. Esse aqui, né? Muda. Enfim, as cores aqui, ó. Show de bola. Deixa eu tirar esse guincho. Ah, o coisa ali, né? Cores, rodas, banco. O que mais tem de cor? Cover. A lataria, né? A lataria. A lataria. Vamos deixar ele cinzãozinho também, ó. É, chassi. As barra de proteção, né? Chassi 2, chassi 2, que é o chassi mesmo daí, né? E a suspensão, né? A suspensão aqui. Vamos deixar esse azulzinho aqui, ó. Suspensão, né? E cor da roda. Cor da roda. Tá aí, ó. Cor da roda. Vamos deixar ele preto. Tá aí, ó. Show de bola. E, ó. Legal, legal. Luz, creia com azul lá na frente. Eu peguei azul com azul, né? Ó. E, entendeu? Nossa senhora. Que doideira, amizade. Olha aí, ó. Só pra nós dar pau mesmo, né? Olha. Eita, nós. Eita, as luzes. Que legal, pesada. Show de bola. Vira as quatro, ó. As quatro, ó. Gira as quatro aqui também, ó. Show de bola, né? A vanete da pau aí. Enfim, pulas, murnum, ó. Olha aí, ó. Que bacana. Agora, nos tratores grandes, temos um 7R. John Deere 7R. Custando a partir de 187.500. A motorização de 388 cavalos. 388 cavalos, ó. John Deere 7R. Tem ano de fabricação 2020. Modelo 2020, ó. Show de bola. Configuração do motor, ele altera também o câmbio, tá? Tanto a potência quanto o câmbio aqui. Então, você tem diversos câmbios com diversas potências, né? Até 388, né? Que é o máximo, ó. 388. Pneus, né? Enfim, tem duplos. Grande, largo. Deixa eu ver. Tem duplo? Deixa eu ver, né? Não, não tem duplo, ó. Ah, não tem. Tem duplo, sim, ó. Estreito. Duplo, estreito. Show de bola. Tem diversos, né? Telebor, Mitas, Continental, BKT, Verdenstein. E voltando ao Telebor, Starfire, né? O GPS, né? Com monitorzinho também, daí ele inclui lá dentro o GPSzinho lá dentro, né? O monitor, né? Equipamentos adicionais. Eu nem sei o que que adiciona esse equipamento adicional aqui, ó. Inclui alguma coisinha aqui, uma, sei lá, uma saída de hidráulico, eu não sei. Mas não vi exatamente aonde que muda, né? Equipamentos adicionais, não sei. Luzes, né? O farol aqui na frente, você tem alguns tipos de farol. Em cima no teto também, também. Display lá dentro, né? Os displays, os monitores lá dentro. O rádio PX também lá dentro. Luzes adicionais. O manchezinho lá dentro, né? O joystick lá dentro. Não, ó. Gol. É... Paralamas. O que é isso aqui? Cano de escape e sinaleiras, né? Ou lanternas, enfim. É... Peso frontal. Show de bola. E geração 2 sim e não, né? Detalhezinho só da geração 2 sim e não. Isso aqui, o banco. Banco, banco. Está aqui, ó. Show de bola, ó. Legal. Vamos pegar ele, né? Tem interativo control, né? Então... Liga na chave, né? Olha aí, ó. Que beleza, pesada. Liga na chave, ó. Pisca, luz, tudo aqui, né? Ó. Enfim, ó. Olha aí, que bacana, pesada. Muito show, né? Pesca muito chave e tudo mais, ó. Banco. Aí, ó. Que show, pesada. Olha lá, ó. O espelho, um do lado, do outro. Legal, né, pesada? Muito show. Tratorzinho top, ó. Luz para tudo quanto é lado. Um pouquinho diferenciado, parece, também, né? Legal. Trocauzinho. Tão de bola. No sistema de esteira, temos uma esteira aqui da Lazard PC, oito metros. Tem oito metros, né, de comprimento. Custa oito mil, ó. Oito mil, tá? Esteirazinha, né? Tem até um engatezinho aqui para você estar transportando também, né, ó. Show de bola. É, opções de cores. O suporte. Este aqui deve ser o cano. E a cor da roda. Show. E nos reboques, pesada. Temos dois modizinhos aqui no reboque. Olha aqui, temos dois, né? Inclusive, a nossa basculante Randall. Vamos começar, então, com a Lazard, né? Porque depois a gente pega essa aqui e a gente vai experimentar também na prática, né? A Lazard, dois eixos trailer. Vinte e dois mil, novecentos e setenta e cinco. Capacidade chegando a trinta e oito metros cúbicos. Trinta e oito metros cúbicos. Aí, ó. Transporta tudo. Transporta tudo. Vinte e dois conto. Vinte e dois conto. Vinte e dois, novecentos e setenta e cinco. Show de bola. Carretinha muito legal, ó. Bonitinha. Tem engate traseiro também, ainda também aqui, ó. Tem um engate traseiro, ó. Show de bola. Ela tem extensão, né? Ela começa com vinte e dois, ponto sete, vinte e três, vinte e quatro, trinta e quatro e vinte e sete. Enfim, ó. Tem vários tamanhos, vários estilos, né, ó. Olha aí, que bacana. Show de bola. Tá? É... Deixa eu ver aqui. Pegar ela com tudo. Tem essa aqui, ó. Trinta e oito ponto cinco. Pneus, né, ó. BKT, Continental, Verdenstein, Michelin, Teleport. E voltando ao BKT, a extensão, né? Com lata ou uma grelha, né? Esse aqui, uma escadinha aqui na frente, uma passarela, né? A escada mesmo aqui na frente. Só detalhes visuais, né? Aqui, mangueira para o ar, né? Do freio, né? Show de bola. Luzes de trabalho aqui atrás. Lanternas, enfim. Os paralamas, né? Lameiros, ó. Show. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? O engate lá na frente. E caixa de ferramentas, né? Aí do lado. Cores. Show. Tem mais o que? Extensão. Deve ser a parte de cima. Show. Ou opções, 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 opções. Escada e a passarela aqui na frente, né? E a cor da roda, ó. Show de bola. E daí, a nossa BR, né? Essa aqui foi feita pelo Sleut Modding, ó. O Random Basculante 2000, né? É dos anos 2000, né? É antiguinha essa carreta aqui. 45 conto. Tem capacidade para 30 metros cúbicos, né? E transporta tudo que for a granel, tá? Carretinha. Show de bola. Os step aqui na frente, ó. Que bacana, bizarro. Show. Né, ó. Carretinha antiguinha, né? Aí o que ela tem aqui? Extensão. Extensão. É original ou madeira. Original ou madeira antiga. Só não sei aonde é que muda. O que é que muda? Só não sei o que é que muda. Pelo menos aqui. A não ser que seja dentro, né? A não ser que seja dentro. Deixa eu pegar aqui. Adesivos traseiro. Show. E cores, né? Cores, 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 cores. Vamos ver esse aqui. Nossa senhora. Não, né? Tá doido. Esse roxão aí, não. Chassi. Chassizão. É, para lamas. Vamos pegar azul também. Azul também. O que é esse aqui? Cobertura. Vamos pôr uma lona amarela. Não. Muito feio. Pelo amor de Deus. Ficou muito esquisito. Ficou muito esquisito. Cor da roda. E cor da roda. Só mais isso. Só mais isso. Vamos deixar ele do jeito que tava. Pelo amor de Deus. Ficou esquisito demais desse jeito aqui, ó. Mas a senhora. Tá. Vamos pegar assim mesmo. Tá aí. Então, ó. Olha que show, ó. Tá aí, ó. Carretinha. Top, amizade. A extensão, né? De madeira que tá ali. Padrão ou de madeira. É essa extensãozinha aqui por cima. Nessa tabuazinha. Tabuazinha aqui por cima, né? Tá que bacana. É... Deixa eu... Vamos pôr aqui um negócio aqui pra nós encher aqui. Aí. Enchou de trigo. Show de bola. Bora descarregar. E, ó. Show, biazada. Olha aí, ó. Que bacana, biazada. Legal, legal, legal. Show. Vai descer? Vai descer? Tem barulho? Tem. Tem barulho. Aí, ó. Vamos ver até o fim pra ver. Show de bola, biazada. Aí. Mais um modizinho BR pra nós, né? Aí, nas bazucas, temos uma bazuca aqui. A Grand Max 3125. Capacidade de 32 metros cúbicos, né? É... Vai, enfim, transportar grãos, semente e fertilizante também, tá? Trator de 140 cavalos pra puxar isso aqui, ó. Grand Max. Grand Max. Aí, ó. Show de bola. Rodas. Michelin. Show. Mitas. Daí, só essa aqui. E volta para BKT. Ah, não. BKT da Itelebor. Show. Blizzard. E daí sim, volta para o Michelin. Cores. Gal. Cor do design. Lona. E a cor da roda. E você que curte aí trabalhar com fazendeiro pequeno, tem uma gaiotinha aqui pra transportar madeira. É... Wood Trailer 1500, ó. Uma gaiotinha. Uma gaiotinha pra puxar, botar no carro, né? E aí, tem até o engate traseiro aqui, ó. Aí, ó. Tem até o engate. Isso aqui pra transportar madeira, né? Se coloca dentro aqui, enfim, pequenininho, enfim, né? Pra fazendeiro pequeno. E nos tanques de adubos temos uma barra para os tanques de adubo, né? Uma barra pra espalhar o adubo líquido, né? E o biofertilizante. O Moecha Duo, custando 7800, tal. Isso aqui você vai conectar na traseira aí dos tanques de adubo, né? Ele tem dois jatos, né? Não é bem uma barra que nem essas barras aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Que nem essas barras aqui, né? Que você conecta atrás. Ela não é bem uma barra, né? Elas tem dois canos. Você vai desdobrar, né? Tem duas saídas aqui que vai jogar para os lados aí, ó. Ela tem largura de trabalho. Deixa eu ver aqui. Ela fala de 12 a 30 metros. Aqui ele não mostra, mas é de 12 a 30 metros. Bastante, ó. 30 metros, né? Ele joga, ele espirra para o lado, né? E daí, no caso, não tem a barra para atrapalhar. Mas ele joga para o lado, né? Ele espalha a 30 metros. Olha que bacana. Muito bom. Cultivadores, temos dois mods. Um é Peck, tá? Vamos começar com esse modzinho aqui. O Lizard Gruber. Lizard Gruber. Tá aqui, ó. Gruber 2.7. Custando quanto? 4.150. Fazendo era pequeno, né? Pequenininho, ó. Enfim. O que ele tem aqui? Adesivos e cores. Cores. Tô de bola. Aí temos um Peckzinho que vem com 3, né? Com tamanhos diferentes. Esse aqui tem largura de 2.1 a 3. Custa 3.500. Trator de 68. Temos esse aqui de 3.2 metros. 7.100. Trator de 75 cavalos. E temos esse aqui de 3.6 metros de largura. 8.200 metros para trator de 82 cavalos. Tá aqui, ó. O que ele vem aqui? Um suportezinho aqui atrás. Uma barra ali atrás de proteção, né? Cores, né? Diversas cores meio parecidas, né? Os tons de verde, né? E aqui os discos, né? Show de bola. E essa aqui? Legal, né? Mesma coisa. Mesma coisa. As cores. As cores. E esse aqui, aí tem a opção de largura ainda também, né? Suporte e largura. 2.1, 2.5 e 2.8 e 3, ó. Ah, show de bola. E daí também as cores. Nos pulverizadores de fertilizantes temos um Peckzinho da Amazônia. Olha que legal. Mas esse aqui é o mesmo Bredal. É o mesmo Bredal aqui. É o mesmo, os dois Bredal. Só que remodelados com a marca Amazônia, tá? Custando o mesmo preço. Mesmo preço e a mesma quantidade, ó. 45 vai 14 mil. E essa aqui, 45 vai 14 mil. Né? Só muda... Só muda não. Ele só incluiu a marca, né? Ó, Amazônia. Legal, ó. Extensão, né? Show de bola, né? Vai de 9, 11, 14. É, pneus, né? Telebord, enfim, largos, padrão. Discos espalhador. E daí, cores, né? O que que é? A cubo de roda. Cubo de roda e a roda. Edita, propriamente dita. Show. E daí o outro, né? Enfim, é um pouquinho maior, né? Com dois eixos, né? Tem também aqui questão de cobertura, pneus. Tem escada, escada, né? Que é só decorativo. Ah, aqui do lado ainda. Discos espalhador, né? E cores, que também deve ser o cubo de roda e mais a roda. Show de bola. Aí, ó, bacana, né? O bom que ele já espalha também fertilizante e calcário, né? Enfim, é o mesmo do padrão aqui, né? Só mudou a marca. Bora para as construções. E nas vacas temos um celeiro bávaro. Um celeiro bávaro para 40 vacas. Água automática. Alimentação padrão. 334 conto. Pelo amor de Deus, que carame. Olha aí, ó. Então, um celeiro bávaro. Vamos pôr aqui umas vaquinhas. Show de bola. 40 vaquinhas. Legal, legal, legal. Bora abrir aqui. É, alimentação aqui. Beleza, né? Show de bola, textura. Legal, sujeira aí dentro. Tá legal, ó. Bacana. Vai abrir, vai. E o leite? O leite, o leite, o leite. Onde que a gente... Ah, lá do outro lado. Tá lá o resfriador, ó. Tô de bola. As vaquinhas confinadas lá dentro, né? Ó, bacana. Ah, é aqui, né? É aquele adubo líquido. Deve ser aqui, então, né? Tá aí, ó. Vem aqui. Vem aqui tirar, então, ó. Show de bola. E aqui mais o que? Uma oficinota aqui? O escritório, né? O escritóriozinho, ó. Aí, ó. Show. E agora nós podemos produzir diamante, pesado. Agora nós vamos ter diamante aqui no Farm Simulator. Nós vamos ficar rico, pesado. Vamos ficar rico. Temos um packzinho de fábrica de metais e gemas. Metais e gemas, é, ó. Ela vem com várias coisas, tá? Metais e gemas. Sim, a gente vai fazer aí ouro, prata, diamante. Enfim, várias coisas, né? Então, começando, a gente vai aqui nas fábricas, né? Ela vem com quatro construções. Uma é a pedreira, pra você arrumar as pedras, né? Ó, bacaninha, né? Ó, show de bola. Cento e setenta e cinco mil. Aí temos essa aqui, que é pra lavagem das pedras, né? Vai entrar pedra, água e daí vai sair, enfim, o material com ouro, né? Com ouro, enfim, com o material concentrado aqui com ouro, né? Metais preciosos e diamantes, né? Ó, vamos colocar aqui também. Aí temos a refinaria de metais, ó. Você vai entrar com diesel, o concentrado, água e vai sair, então, as gemas, diamantes, ouro e prata, né? Ouro e prata, ó. Noventa e cinco conto esse aqui. E daí você tem uma joalheria, né? Caso não queira vender ele bruto, né? O ouro, enfim, os diamantes aqui bruto, as gemas brutas, você pode estar fazendo joias, que você vai agregar mais valor, né? São mais três tipos de joias aqui que você pode estar fazendo. Deixa eu dar uma olhadinha, porque eu acho que tem mais coisas aqui. Deixa eu só dar uma conferida, porque... Ah, sim, daí tem essa estação de compra aqui, o Metais em Gema Production, tá? Caso você queira comprar as pedras diretamente, que vai ser mais rápido, né? Você pode estar comprando aqui, só que, claro, as pedras vão ter um custo maior. Segundo ele, aqui vai ter um custo maior daí pra comprar aqui. Mas também, né? O produto final vai ser compensador, né? O que mais que nós temos aqui? Produções, ferramentas, acho que nada, caso daí não vai ter. E daí, ele vai vir aqui em ferramentas, né? Então vai ter ferramentas, também vai ter algumas coisas. Vai ter um reboque. Aqui, um reboque tanque pra você puxar tudo. 46.080, né? Puxar diesel, água, fertilizante, tudo mais, né? Tá aqui, ó. Tem a opção de cores. E essa aqui roda, né? Roda. Show. E daí, tem também três conchas. Três conchas. Uma para ferramenta frontal. Tá aqui, ó. Tá? De mil a seis mil litros. Pra você poder carregar as gemas, né? Ó, quer ver? Tá aqui, ó. As gemas, né? Você poder carregar as gemas. Tá? Mesma coisa lá, pra carregadeira. Vai ter uma aqui também. Até 21 mil litros, né? É padrão do jogo, só modificado, né? Com uma capacidade maior. E pra poder aceitar as gemas, tá? E mesma coisa, a ferramenta do manipulador telescópico, né? Vai até 10 mil litros. Olha aí, ó. Show de bola. Cadê nossas coisas aqui, ó? Olha aí, que bacana, pesada. Show de bola. Pedreira, bacana, ó. Show de bola. Né? Você vai pegar pedras aqui, né? Muito bacana. O que mais aqui? Aqui você vai comprar a pedra, se você quiser. Aqui você vai lavar as pedras, né? Pra sair o concentrado. Tem o gatilho? Cadê o gatilho? Cadê o gatilho? Cadê o gatilho? Pra nós acessar. Bom, depois vamos pelo menu, né? E temos essa aqui, que é a planta de lavagem. Né? E o joalheiro, né? E o joalheiro, tá? Ele vai colocar aqui dois novos tipos de preenchimento, que é o pay dirt e as gemas. E seis novos paletes. Paletes de prata, ouro, diamante, talheres, joias, estátuas de gatos dourados. Estátuas de gatos dourados. Então, bora ver no menu aqui as fábricas. Vamos lá. Ah, instalado. Então, tá aqui o Storm Quare. Você vai entrar, vai sair pedra, né? Vai de zero pra 500 pedra, né? Você só deixa lá funcionando que ela vai fazer pedras, né? Storm Wash Plant, né? A planta de lavagem. Vai sair o pay dirt, né? O concentrado. Então, você vai entrar com pedras, mas a água vai sair o pay dirt, né? O concentrado. Aí, vai ter a fábrica, a refinaria de metais, né? Então, você vai entrar com o concentrado, água e diesel, vai sair ouro, prata, diamante e gemas, né? Tô de bola. E as gemas você pode estar utilizando aqui na joelheira, né? Pra fazer joias aqui diversos, né? Isso aqui vai agregar mais o valor. Inclusive, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Cadê? Cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui, então, ó. Ouro. Quatro. Vamos ver a oscilação, né? Cinco mil e duzentos. Prata. Seis mil e oitocentos. Diamante. Vinte e nove contos. Claro, porque diamante também é diamante, né, meu filho? É vinte e nove contos. Pelo amor de Deus, né? Vai ficar melhorar. Trilhardário aqui, homem. O que que é isso aqui? É joias, joias, joias. Dois e novecentos. Estátua de gato de ouro. Aí, ó. Cinco e novecentos. Bão também. E aqui, talheres. Talheres de prata, né? É... Mil e quinhentos. Gemas. Podemos vender gemas diretamente, né? Mil e oitenta e seis. E o concentrado também podemos vender. Cento e trinta e dois, ó. Olha aí. Que legal, pesada. Muito show isso aqui, hein? Ah, aqui eu tava vendo melhor, ó. É só um depósito de pedra, tá? É... Um silo, né? Um silo com função de fábrica. Enfim. Mas ele fez toda essa decoração pra meio que você imaginar aí que se fosse uma pedreira. Mas eles têm função de depósito, tá? Eu coloquei pedra, né? Então você vai colocar pedra aqui embaixo com a carreta, né? Ou lá por cima no bunker com a carregadeira. Isso tanto faz, né? Você vai pegar a pedra aqui, ó. Tá? Pedra, pedra, né? Vai entrar pedra, vai sair pedra. Simples assim, tá? E temos um pack da fazenda Hessian, Hessian, né? Hessian Farm, tá aqui, ó. Pack com várias construções, né? Ó, pra várias, enfim, ó. É... Esse aqui é para armazenamento de fardos e pallets, tá? Tem cores? Alguma coisa tem, ó. Muda a porta ali, também muda as cores, ó. Legal. Esse aqui também, também, ó. Show de bola. Esse aqui, 16 milhões de litros, ó. 16 milhões de litros. Esse aqui, ó. Minhas almas. Esse aqui deve ser um paieiro, né? E deve ser um paieiro, ó. Show de bola. É... E esse aqui, é... Grand Store. Ah, Grand Store, né? É grãos, não paieiro. É grãos, 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 grãos. Aqui é fardos, né? Ó, esse aqui é fardos. E aqui é grãos, ó. Show de bola. Aí, o que ele tem mais? É... Deixa eu só ver. São várias construções, tá? Apesar, deixa eu só ver aqui. Casa tem. Tem, casa tem. É... Bavaria, 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 não. Hessian Farm, tá aqui, ó. Hessian Farm. Hessian Farm, show. Uma casinha. Aí, tem até um galinheiro na casa aqui, ó. Aí, ó. Tem até um galinheiro. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Produções, não, não. Ponto de venda, não. Ponto de venda, tem que que é isso aqui. Ah, foi o ponto de metal. Olha, que eu tinha um pontinho de venda para os metais, né? Que eu não tinha colocado antes, ó. Aí, ó. Tinha um pontinho de venda aí dos... Dos metais preciosos aí que eu não tinha colocado. Mas você viu que eles aceitou, né? Os metais preciosos aceitou nos outros pontos de venda sem eu precisar colocar isso aqui, né? Estufas, não. Mas, não. Enfim. E aqui? Não, 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 não. Deixa eu dar uma olhadinha. Tem aqui, ó. Tem para os porcos também. É... Quantos porcos? Os 15 porcos, 15 porcos. Oveias, oveias também. É... 20 oveias, galinhas. Não, galinha já tem aqui, né? Galinha já tem aqui. Decoração. Deixa eu ver se tem alguma coisa de decoração. Não, não tem, ó. Então, aqui, ó. Quem curte esse estilo alemão, né? Show de bola, ó. Vamos ver aqui o silo aqui dentro. Abre. Tá lá. Ó, o silo passa aqui, diretão aqui, ó. Show de bola, ó. Olha aí, ó. Bacana, né? Bastante decorações. Tem o... A casa com o galinheiro, chiqueiro e as oveia, né? Ó, aí, ó. Que bacana. Bonitinho, né? Vamos por um aqui. Cadê? Gatilho. Cadê o gatilho? Aí. Aí, ó. Vamos por algumas aqui. Vamos dar uma olhada. Show de bola. Acho que tem acesso aqui. Acho que também. Tem. Tem acesso. Você vai alimentar aqui dentro. Olha aí, ó. Show de bola. Muito bonitinho isso aqui, hein? E daí temos um packzinho de silos de metais. Posicionáveis. Olha aí, ó. Que bacana, silozinho. Show. Um milhão de litros. Multiproduction, multiproduction e grain silo. Tá aqui, ó. Tem... Tem... Cor? Não, não tem cor. Ah, é... 20 conto. Um milhão de litros para grãos. E esse aqui, multiproductions, né? Ó. É um milhão de litros. Aí. Tem com extensões também, né? Óbvio, né? O mais 500 mil litros cada um, né? Você pode estar colocando... Enfim, aqui do lado, né? O mais 500 mil litros cada um. Esse aqui também, né? Tô de bola, ó. Filhinho bacana, né? Bonitinho, ó. Olha aí, ó. Carrega e descarrega aqui por baixo, ó. Tô de bola, ó. Filhinho muito bacana, né? Multifruit, inclusive, né? Multifruit. Vamos dar uma olhada, né? Multiproduction, né? Ele coloca, né? Multiproduction. Cadê aqui? Aqui mesmo, né? Aqui mesmo. Vamos ver aqui. Que é pra cima, pra cima, pra cima. É, ó. Vai basicamente tudo. Cana de açúcar, algodão não, né? Porque é fardos, ramos de beterraba, sementes. Enfim, ó. Leite, ração mistutal. Enfim, ó. Vai várias coisas, né? Capim, feno, palha. Também já coloquei vários, né? Na verdade, que eu já coloquei dos outros ali também, né? Já coloquei dos outros, né? Aqueles do Ressim ali, né? Que tem as palhas e feno, né? Mas, ó. Legal. Silozinho bacana, né? Interessante. Show de bola. Temos um galpão também, pessoal. Temos um galpão aqui, ó. Um galpãozinho, ó. De tijolinho, né? De blocos de concreto. 50 conto. Bora dar uma olhada nesse bichinho aqui. E assim não caiu as portas, pelo menos, né? Que nem o de ontem, né? Minhas almas. E abriu rápido aqui o negócio aqui. A animação tá rápida, ó. Show de bola. Luz no interruptor. No interruptor, ó. Bacana. Aqui tem outra. O que é aqui? Ah, aqui do outro lado, né? Aqui do outro lado tem outro portão, ó. Bacana. Show de bola. E aí temos outro mod. É parecido, mas é outro mod. Esse aqui é um chiqueiro, tá? É outro mod. O criador é o mesmo. O criador é o mesmo do anterior, mas esse é outro mod, né? O Barn with Pigstein, né? Que é o chiqueiro, né? Fica então aqui nos porcos, né? 30 conto. Vai 15 porcos. Água automática. Água automática. Cadê? Aqui, ó. Acho que legal o pão também. Isso é galpão com chiqueiro, né? Cadê? No que nós vai pôr os porquinhos. Aqui o adubo líquido. Deixa eu ver. Ah, vai pôr os porcos aqui dentro. Alimentar os porcos e colocá-los aqui dentro, ó. Show de bola. Aí, ó. Cada um na sua baia, né? Bacana, ó. Você tem que entrar derreca a carretinha ali, ó. Pra você botar ali a ração pros porcos, né? Aí que bacana, ó. Ó, o chiqueirinho bem legal. Aí, nas casas e fazendas, temos um pack de casas bavárias. É, bavária é um farmhouse. Variação 1. Tô de bola. 378 conto. Variação 2. Só muda a cor. Variação 2. E variação 3. Oh, oh. Bora ver de perto esse negócio aqui. Olha aí, ó. Casinha bavária, né? Quem gosta, né? Ó, quem gosta de um estilo alemão, bavário, né? Só ponto pra dormir. Só ponto. Ah, guarda-roupa aqui. Então, cadê o ponto pra dormir? Aqui. O ponto pra dormir, então, ó. Legal. Decorações cercas. Temos dois montezinhos. Um é BR, inclusive. Vamos ver. O primeiro, ó. Temos um packzinho aqui do Naimog. Do Naimog. Olha aqui, ó. Que bacana, ó. Murinho, né? De tijolo. Tem a cerquinha aqui, ó. Show. Isso aqui de bloco de concreto. Cerquinha. E, ó. Que que deu aqui? Terreno íngreme de maiva. Tomar banho aqui, íngreme. O que, homem? Isso aqui é de quê? Rebocado, rebocado, né? Olha, vários e vários. Ih. É. Legal. Show. E mais a cerquinha. A cerquinha tudo bem igual. Só muda o palanquinho, eu acho, né? Cerquinha tudo bem igual. E aí, claro, tem outro modizinho. Já vamos mostrar aqui também, tá? Outro modizinho é esse aqui, ó. De ferro, tá? Tem esse portãozinho pequeno aqui para as... Entrar, né? Pedestres. Tem esse aqui que é de correr, né? De metal, de correr. Esse aqui, maiorzinho. Bem maiorzinho, né? Bem maiorzinho. E esse aqui, desce maior ainda. E, ó. Maior ainda, ó. Legal, ó. Três tamanhos diferentes. Esse portãozão grande aqui é bom. E daí, óbvio, tem a cerca, né? Tem a cerca, ó. Aí, ó. Cerquinha de alambrado, né? Cerquinha de alambrado. Show de bola de arame. Bora ver aqui os muros. Os muros, aí, ó. Tijolão à vista. Legal, bacana. Tá? Murão aqui, bacana. Muro de concreto, rebocado. Show. Portãozinho. Tá legal. Com bloco de concreto, né? Os bloquinhos de concreto, ó. Show. E... Aqui o portão. É tudo igual, né? O portão, ó. Pelo que eu vi, é tudo igual o portão. Eu tava achando que ia mudar o postinho, mas não. Pelo tipo, é tudo igual. Tudo igual. E daí tem esse murinho aqui, que é meio... Muro e meio cerca de madeira, né? Bacana, ó. Show de bola. E o outro aqui, né? Que é de metal, né? Os portão de correr. Legal, ó. Show. Três portões de tamanho diferente, né? Portãozinho pequeno, né? Pra nós entrar... É... Entrar andando, né? Entrar andando. Pra nós entrar andando. Não, vai entrar como? Pulando? Pelo amor de Deus. É... Cerquinha, ó. Não, cerquinha bacana, ó. Portãozão grande isso aqui. Isso aqui é bom? Esse portãozão grande aqui, ó. Show de bola. Pra nós pôr na entrada da fazenda, ó. Esse aqui entra aqui tranquilamente, os maquinários, sem dar enrosco, ó. Sem dar enrosco. Então, tá aí, minha zada. Esses foram os mods de hoje, né? Tivemos bastante mods. Dois modizinhos BR, né? E a apresentação do mapa. Daí, lógico, vou fazer depois das 19 horas, né? Então, vou ficando por aqui. Já deixa o like, né? Curtiram? Já deixa o like. Se inscreva. Enfim, pra dar aquela força lá pra nós, beleza? Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Fui!